Pessoal, representando o circuito das águas paulistas, o nosso queridíssimo circuito das águas paulistas, Antônio Corse. Pessoal, estamos aqui hoje na WTM, uma das maiores feiras de turismo da América Latina. Estamos aqui divulgando o circuito das águas, as suas belezas, a natureza, a tranquilidade e a adrenalina também. Nosso lema aqui é do descanso à adrenalina. Então, muita coisa acontecendo no consórcio, eventos, festas, promoções do circuito das águas de uma forma geral. E nós vamos ficar aqui três dias com os agentes de viagem, fazendo contato e apresentando o circuito. Amanhã, nosso presidente, o prefeito Edson Rodrigo, vai estar fazendo uma palestra aqui para 60 agentes de viagem do Nordeste, mostrando e falando do circuito das águas paulistas. Essa é uma grande ação que nós estamos promovendo junto com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. E hoje vem o grupo de dança do circuito das águas. Nós vamos ter aqui no estande o lançamento da programação da imigração italiana, que está fazendo 150 anos. E o grupo de dança de Serra Lega, da companhia Alegro, vai estar aqui hoje a partir das 18h30, também divulgando o nosso circuito das águas paulistas.